Tem renovação e tem também reforço pra 2022 no Galo, dois jogadores pra zaga. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas antes, faz o seguinte, deixa o teu like aqui nesse vídeo que ajuda muito na divulgação do conteúdo, faça com que o YouTube pegue este vídeo aqui e recomende pra muito mais pessoas e também faça com que o YouTube te recomende muito mais vídeos como este aqui. Então já deixa o teu like no vídeo pra ajudar aqui na divulgação deste conteúdo de Atlético Mineiro. Eu sou o Dilo, eu vou falar um pouquinho de algumas possibilidades, de alguns reforços pro Galo em 2022 na sua zaga. Bom, Galo anunciou hoje, já publicou no BID, a renovação de contrato com o Hever. Vai ter contrato aí estendido com o Atlético Mineiro até o final de 2022. Vai pra sua nona temporada no clube, 36 anos de idade já está o Hever. O Hever hoje ele é um reserva no time do Atlético Mineiro, um reserva de luxo, né? A gente tem o Atacilva, que é o cara que voltou de empréstimo e se firmou como titular. E o Júnior Alonso, que é bem acima da média, do meu ponto de vista, pro futebol brasileiro. Então o Hever hoje ele é uma terceira opção na zaga do Atlético Mineiro. Eu acho uma boa renovação pra próxima temporada, porque ele é um dos líderes desse elenco, mesmo não sendo titular, e ele é um ídolo da torcida. Ele é um cara que tem muita história no Atlético Mineiro, um zagueiro fazedor de gols, um zagueiro que já foi muito importante na história recente do clube, na história do clube como um todo. Então é bom ter esse tipo de cara no elenco, né? Principalmente se ele tá rendendo ainda, e o Hever tá rendendo ainda. O Hever com 36 anos de idade, ele ainda é um bom jogador, ele ainda é um bom jogador no elenco do Atlético Mineiro. Ele é um cara que agrega muito no elenco do Galo pra temporada. Então eu acho interessante renovar por mais uma temporada. Claro, cara de 36 anos de idade, o cara no estágio da carreira que tá o Hever, é sempre importante renovar sempre por um ano, sempre estar de olho no como tá a carreira do cara no momento, como tá a parte física, o Hever é um cara que já sofreu muito com lesões. Então todo ano tem que estar sempre trabalhando, o cara ainda tá agregando, o cara ainda tá contribuindo pra ir renovando. Não dá também pro clube ficar fazendo homenagem pra ídolo a todo momento. Então tem que estar sempre prestando atenção. Se o cara tá agregando, no caso o Hever, ele tá agregando, ele é um bom jogador ainda, acho interessante a renovação por mais um ano. E pra azar em 2022, não é só o Hever aí que vai estar no Atlético Mineiro. Vitor Mendes, atualmente no Juventude, emprestado pelo Galo, tem grandes chances de voltar. O GE trouxe a informação que o Galo rejeitou, rechaçou algumas sondagens que teve pelo jogador da Major League Soccer, também do futebol europeu, de Portugal, outros países também, sondaram a possibilidade de ficar com um jogador que é titular hoje do Juventude, faz uma boa Série A, um cara novo, um cara de 22 anos de idade, e provavelmente deve voltar pro Atlético Mineiro na próxima temporada. Pode ser um reforço aí pra zaga do Galo, que pode perder o Nata Silva, por exemplo, que é um jogador muito sondado, um jogador que daqui a pouco pode deixar o clube na próxima temporada, e aí pode ter a volta do Vitor Mendes, que pode seguir o exemplo do Nata Silva, que é um jogador que tava emprestado, volta pro clube e consegue ir muito bem. Eu acho de qualidade, eu acho que é um jogador que vai agregar e deve seguir também o mesmo caminho que o Guilherme Cachilho, que também tá emprestado lá no Juventude, falei recentemente aqui no canal que é um jogador que também deve voltar, vou deixar aqui no card pra vocês, então o Atlético Mineiro deve ter dois reforços vindos do Juventude, dois jogadores que estão lá emprestados e que devem voltar pro Atlético Mineiro na próxima temporada, o Galo deve ter uma boa zaga novamente. Se ficar o Nata Silva, mais o Vitor Mendes, Hever, eu acho que é uma zaga muito boa, não precisa nem contratar, não precisa nem gastar com o zagueiro. Se perdeu o Nata Silva, por mais que eu ache o Hever uma boa opção, por mais que eu ache uma boa no retorno do Vitor Mendes, acho que vai carecer de uma contratação pra um jogador a nível titularidade. Mas se ficar todo mundo, mais o Vitor Mendes, eu acho que tem um bom elenco de zagueiros no Atlético Mineiro pra 2022. Mas enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acham. Bons jogadores pro Galo 2022 ou não deveriam estar no Galo em 2022. Comenta aqui embaixo. Muito obrigado por ter assistido aqui esse vídeo. Até o próximo, um salve e tchau, tchau.